Abertura 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 E aí Prodíθεται να meταστεγάσει αυτό το σχολείο com a lógica e com a etiologia que há aqui não se sustentam o Museu de Educação. Portanto, as pepragmãs do Dêmo em qualquer caso, não nos ficaram ansiosos para o futuro dos cidadãos que se escenouam em primeira fase. Nós temos o anterior com o 1º o Lígico, que é, em si, em marazón. Eu tenho, em pernaval, que há um deprimente que há um deprimente e um deprimente para o Dêmo que se escenouam em qualquer caso. do Espeireno School. A deprimente, epa naplê, é, em todas as oprimente com esta metastégação. Nós temos exigido e a doutes e-médio do 2ºC do nosso organo, o colme. Nós achamos que a comunidade está no lado de nós E até mais de baixo, nós achamos que a gente vai fazer essa questão A gente vai fazer essa questão, para nós, para nós, a gente, a política que acompanha agora o Dêmo Skarditsas